Fala galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês do nosso canal. Se você tá chegando hoje e não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like, não esquece de compartilhar pra dar aquela ajuda pra nós. E é o seguinte, hoje eu vou fazer como se fosse um tutorial de ouro, hein? De ouro, hein? O que que acontece? A minha geladeira, ela tá fazendo barulho quando tá ligando o ventilador. Junto com o compressor. Aí o que que acontece? Ele começa a fazer um ruído e parece que tá desmontando tudo. Mas eu tenho uma solução que eu vou ensinar pra vocês, que nunca mais vocês vão pagar pra comprar outro ventilador, pagar pra arrumar, vocês mesmo podem arrumar. Então hoje eu vou explicar pra vocês e bora pro vídeo. Bom, já retirei as coisas daqui de cima, pra poder tá retirando o ventilador. O ventilador da geladeira, no caso é esse daqui, ó. Entendeu? É esse aqui. Aí você tira essa parte aqui da frente aqui, você tem acesso nesse buraquinho aqui, pra você poder tá tirando o parafuso. Ok? Então o que que vocês vão precisar? Vocês vão ter, precisar de um palitinho ou se não, uma... Alguma coisa que vocês possam usar pra manusear com a graxa. Alguma coisa que vocês possam tá usando aí ou sujar pra poder tá mexendo com a graxa. Enfim. E um potinho de graxa que já tem. Não precisa comprar esse monte de graxa, se você tiver só um olhinho, um cíngero, alguma coisa que sirva pra lubrificar, tem que ser lubrificante. Aí já serve também. E uma faca, uma chave de fenda, pra vocês poderem tá retirando aqui, ó. Tá vendo? Ó como que retira. É muito fácil. É muito fácil mesmo. Olha aqui, ó. Vocês vão encaixar aqui dentro, aqui, ó. Vão encaixar aqui. Fez isso daqui, ó. Já era. Já tá solto. Entendeu? Aí vem aqui, ó. Ó. Já soltou. Entendeu? Aí deixamos. Só coisa aqui. E retira a hélice. Tá vendo aqui, ó. Retira a hélice. Tá vendo, ó. Tá até com um pouquinho de jogo aqui, ó. Retira. Facinho também. Sem jogo. Sem problema. Ó, tá vendo, ó. É sujeira, ó. Junta sujeira também, ó. Aí para... Faz com que ele pode aquecer. Faz com que ele possa travar também. Entendeu? Aí você se retirou aqui, ó. Esse aqui é o motorzinho. Aqui dentro aqui é onde fica... Aqui, ó. Ah, aqui já tá com joguinho já, ó. Aqui é onde nós vamos abrir para poder estar mostrando para vocês. E outra, a hora de tirar lá da geladeira, não esqueçam de desligar a geladeira, tá? Não vai pagar de doido aí tirar com a geladeira ligada, que depois ele liga na tua mão. Porque a geladeira vai estar aberta, então pode entrar o compressor, aí vai entrar o ventilador e pode causar algum acidente aí. Porque esse daqui, gente, às vezes é tão simples, tão fácil, mas só que é o seguinte. Ninguém vai falar para vocês como que tem que fazer, como que não tem problema. Às vezes é trabalhinho simples. Aí você chama uma pessoa para vir fazer o serviço aqui. Aí o cara te cobra R$100,00 a mão de obra dele, tu entendeu? A mão de obra, sem a peça para poder comprar. Porque só uma peça dessa daqui, ó. Só isso daqui, deve estar aí uns R$120,00 a R$150,00. Se for comprar tudo completo assim, ó. Dependendo do lugar, ixi. Coisinha que vocês mesmo podem estar fazendo. Então assim, como assim eu não... Esse aqui é só para ensinar... Ó, tá vendo aqui, ó? Já desmontei, tá vendo? Só que assim, para vocês que nunca desmontou ou não tem... Ah, não sei montar de novo, sempre vai retirando e marcando tudinho, ok? Esse aqui é daqui. Tudo o eixo tem o lado certo, tu entendeu? Por causa do ventilador também. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês. Isso aqui nem precisa mexer, nem precisa fazer nada, tá? Deixa ali no canto. Onde a gente vai precisar lubrificar é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ver. Vocês conseguem ver aqui dentro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui dentro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é como se fosse uma rótula, ela é articulada. Tá vendo aqui, ó. Ó. Aí vocês pegam um palitinho assim, para você estar manuseando ele, ó. Tá vendo? Então, às vezes, o que que acontece? Pode ser que ele esteja travado, ou seja, que ele esteja com falta de lubrificação. Aí, onde fica aqueles barulhos. Por que que acontece? É, a geladeira, dependendo quem usa muito no máximo aí, aí ele vai ficar pouco tempo parado. Então, com esse, esse, toda hora ligando, aí fica aquecendo e é onde faz os ruídos, barulho aí. Mas não é que, às vezes, a geladeira tá quebrando tudo, não. Tá vendo, ó. Consegui virar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tipo uma bolinha aqui. Não vou conseguir. É como se fosse uma rótulazinha. Uma esferinha. É uma esfera. Ela é articulada, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui passa para um lado e para o outro. Deixa eu pegar. Tá vendo, ó. É uma esfera. Ela passa de um lado para o outro, ó. Tá vendo, ó. É o guia do, do eixo. Tá vendo, ó. Ó. Aí, aqui, você vai articular ele e vai fazer a lubrificação dele aqui dentro, aqui. Aí, você vira ele aqui, ó. Aí, o que que você vai fazer? Vocês vão pegar um pouquinho de graxa. Isso é bem pouquinho, tá, gente. Bem pouquinho mesmo, ó. Tá vendo, ó. Quase nem dá para ver direito. É bem pouquinho a graxa. Porque senão ele começa a esquentar, a derreter a graxa. Ele começa a derramar dentro do, do ventilador aqui, para baixo. Aí, começa a fazer uma lambança na geladeira. Ó. Tá vendo, ó. É bem pouquinho. Você vem aqui, ó. Coloca nele, passa. Lembrando de novo, que não tiver graxa, coloque óleo. Mas óleo lubrificante, tá? Não é óleo de comida, não. Ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aí, você passou a graxa, o que que você faz? Aí, você manuseia ele um pouquinho. Você não vai conseguir espalhar 100% a graxa, porque é na mão, tá? Então, ó. Então, ó. São duas partes. Aí, você fez nessa daqui, na parte da frente. Você vem nessa outra aqui também, ó. É a mesma coisa. É bem aqui, ó. Ó. Você consegue retirar ele, ó. Tá vendo aqui, ó? É a mesma coisa, ó. Aí, você pega um pouquinho de graxa. Aí, ó. Passa. Agora, vamos montar de novo. Beleza? Vamos montar aqui. Esse aqui. Vem aqui. Esse aqui. Vem aqui. Ó. Lembrando que eles desmontam, tá? Tá vendo? Não, ó. Esse aqui. Aqui. Aí, esse aqui. Vem aqui. Essa ponta. É aqui. Cadê o... A outra? Tá aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aí, agora, pegar a chave. Apertar aqui. É muito simples a montagem também, tá, gente? Vocês vão pegar aqui a parte que tá montada. Vão colocar aqui, ó. Tá vendo? Vai sair aqui. Aí, depois. Vocês vão pegar essa peça. Vão encaixar aqui, ó. Vão encaixar aqui, ó. Encaixou. Travou. Acabou. Não tem mais nada pra fazer. Isso daqui. Vocês vão pegar. Colocar aqui na frente. Tá vendo? Tá vendo? Então, ele pode fazer o sistema de sucção, entendeu? Aqui, ele tem que fazer o sistema de exaustão. Então, o que que acontece? Olha aqui, ó. Vocês inverteu. Tá errado? Você coloca a mão na frente do ventilador. Vê se ele tá soprando o vento pra sua mão. Se ele tiver sucionando, é só pegar e inverter ele aqui de novo. Entendeu? Sem erro. Mas, o mais certo. Quem tem dúvida, antes de retirar, já marca ele. Faz igual eu fiz aqui, ó. Antes de retirar, já marca aqui, ó. Faz um pontinho azul de caneta. Faz qualquer coisa. Mas, que lembre que esteja na posição correta. Fechou? Aí, ó. Liguei ele. Quando eu coloquei lá na tomada, já ligou. Já entrou o ventilador, ó. Silenciosinho. Tá vendo? Ó. Silenciosinho. Já ficou chique. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Vai lá, deixa o like. Mas, estoura ele, esse vídeo de like. Não esquece de comentar lá, ver o que vocês acharam. Entendeu? Pra ver se vocês gostaram do vídeo ou não. Pra poder tá trazendo mais também. Fechou? Fechou? Fechou?